Música Eu estou aqui com alguns acadêmicos do CCR, Bruna, a Bruna ela é graduanda da zoote, a Grace desculpa, é graduanda da zootecnia. Grace, explica pra gente qual que é o objetivo do teu curso. Bom, o curso de zootecnia tem como objetivo a produção animal e a gente atinge esse objetivo trabalhando com nutrição, melhoramento genético, sanidade e manejo. Então toda a parte de produção animal é da nossa área e o nosso curso ele oferece vários setores que além da teoria que a gente tem na aula, ele apresenta vários setores que complementam essa parte toda do manejo, da sanidade, do melhoramento genético durante o curso. E o que vocês trouxeram aqui pro estande então? Bom, nós não trouxemos nada físico assim, a gente está passando conhecimento na verdade e daí o pessoal vem e nos pergunta o que aprende, de como funciona, então acho que a gente está passando mais informações a respeito dos cursos, no meu caso e no da veterinária. A gente não trouxe nada de estande assim de... E as dúvidas são muitas? Olha, são dúvidas mais focadas com o que faz, o que o curso proporciona e o que rende depois. Mas é que eu acho que pelo pessoal ser mais novinho ainda, então, mas está bem legal. Obrigada, Bruna. Bernardo é acadêmico do curso de engenharia florestal. Bernardo, o que vocês trouxeram aqui? Eu vi que tem umas coisas muito bonitas ali, o que é isso? Bem, sim, a nossa ideia foi tentar trazer um pouquinho de cada coisa. Porque a florestal é uma área muito grande, são diversas áreas dentro da grande área da engenharia florestal. Então, a nossa ideia foi trazer um pouco de cada uma dessas áreas, produtos florestais, tem algumas madeiras, algumas sementes, tem alguns aparelhos de medição que são usados na parte de inventário. E a ideia foi trazer um pouco disso para atrair a curiosidade das pessoas. E, na verdade, como a Grace falou, é mais trocar uma ideia com as pessoas, tirar as possíveis dúvidas. Tem gente que não sabe muito o que faz o curso. Tem essa questão, muitos perguntam na remuneração também. Então, é bacana, o pessoal vem, tira algumas dúvidas. Alguns já têm uma ideia, agora há pouco veio uma menina que já decidiu pelo curso, é bacana. Então, a gente já tem um contato com alguém que vai entrar daqui a um ano só. E ela está super interessada, já está por dentro das coisas. Acho que é uma experiência bacana, assim, tanto para a gente que está aqui, como para os visitantes que vêm até nós. E tu, como graduando, já sabe em que área vai atuar? Ainda não, é uma dúvida, assim, é uma dúvida grande. Não tenho, tem algumas que eu prefiro, assim, a parte de ecologia e tal, mas ainda não defini. É difícil. Então, obrigada, Bernardo. Estou aqui com a Sibeli, então, que ela é graduando do curso de medicina veterinária. Sibeli, explica um pouquinho para a gente, então, como o profissional da medicina veterinária pode atuar. Bom, a área do veterinário é muito ampla hoje em dia. E, geralmente, eu vejo que a dúvida dos estudantes de ensino fundamental e médio é que o curso só oferece pequeno e grande porte à parte clínica. E, na verdade, isso é uma parte pequena do curso, apesar de ser a mais vista. A gente trabalha desde a inspeção, principalmente de produtos carnes e derivados de leite, mas é uma área muito ampla. Podemos ser laboratoristas. E eu vejo que a dúvida, e acho que essa é a oportunidade que a feira está propondo, é a gente poder disponibilizar para o estudante que ainda não ingressou, ter essa vivência com nós. Porque eu vejo que a dúvida deles é essa. Vocês trabalham com cirurgia? Como é as disciplinas? Que matéria que eu tenho que gostar? Então, acho que essa é a oportunidade que a gente está tendo de mostrar o curso para os estudantes de uma maneira mais ampla, mostrando a área que não é só pequenos ou grandes animais, ou só a parte clínica. A área do veterinário é muito ampla, vai desde perícia. Então, eu acho que essa oportunidade está sendo bastante válida, tanto para nós, que é uma honra falar, acredito, como todos os colegas, falar do curso e poder explicar melhor. E o movimento da feira? A gente está achando bastante aproveitável, está bom, os alunos estão perguntando, e é interessante que eles já chegam bastante focados. Ah, eu quero saber sobre engenharia florestal. Daí eles se dirigem ao pessoal. Ou chega aqui, ah, eu quero saber mais sobre veterinário. Daí a gente explica. Não temos também uma estrutura física, estamos só com um banner de explicativo, mas está sendo bem legal mesmo. É legal. Legal mesmo. E o Felipe, então, é acadêmico do curso de agronomia. Como é que funciona o curso de agronomia? Assim como a medicina veterinária, o curso de engenharia florestal e a própria azotecnia, o curso de agronomia é bastante eclético. As oportunidades para o profissional engenheiro agrônomo seguir pós-formado são diversas. A gente, no curso, aprende desde disciplinas básicas envolvendo biologia, química, física, engenharia e todas essas matérias e disciplinas integradas para chegar ao produtor rural e trabalhar cultivos agrícolas, trabalhar produção animal, de forma a gerar renda e qualidade de vida para o produtor. E como está ali, então, o movimento da Profitec? Está bastante movimentado, o pessoal está bastante interessado. Vários já vieram até nós demonstrando interesse pelo curso de agronomia. Então, a gente traz no estande aqui do curso de agronomia do CCR algumas informações sobre solos, manejo e conservação de solos, práticas culturais e quais são os benefícios disso para o solo e para a sustentabilidade da agricultura. Quais são as dúvidas mais frequentes, então, das pessoas que vêm até o estande? A dúvida mais frequente é com relação às áreas do curso. Eles querem saber quais são as oportunidades que o curso pode oferecer.